Eu Tentei Te Lingar Eu Tentei Pensando Em Ti Sem Querer Acreditar Na Cena Que Eu Olhei Você Com Outro Cara Na Cama Que Eu Comprei Sem Querer Acreditar Como Ela Me Enganou Resolvi Ligar Pra Ela Ela Atendeu E Disse Alô Terminou Vacilou Sai Da Minha Vida Alô Terminou Vacilou Sai Da Minha Vida Um Abraço Meu Parceiro Piero Do Salão Equilíbrio Visual Meu Parceiro Vida Moral Não Me Agradece O Salve Ai Meu Love Chegou Meu Brother Eu Tentei Te Lingar Você Não Me Atendeu Te Chamei No Diret Você Não Respondeu Queria Te Encontrar Tomar Uma Sai Você Tava Me Traim De Eu Aqui Pensando Em Ti Sem Querer Acreditar Na Cena Que Eu Olhei Você Com Outro Cara Na Cama Que Eu Comprei Sem Querer Acreditar Como Ela Me Enganou Resolvi Ligar Pra Ela Ela Atendeu E Disse Alô Terminou Vacilou Sai Da Minha Vida Alô Terminou Vacilou E Sai Da Minha Vida Só Toca Fábio Ló E Eu Sei Que Tudo Nessa Vida Um Dia Passa Mas Não Vou Deixar A Vantade Que Eu Tenho O Passar Pelo Vem Dinheiro É No Problema Mas Que Tem Só De Fumaça Sou De Raça Que Sabe Jogar Mente Milionária No Corpo De Um Favelado Tu Gostar Do Nosso Estilo E Da Visão Que Eu Tenho Te Pego De Canto Mas Não Fico Apaixonado Eu Sou Romântico Safa De Amanhã Não Vem Quando A Vantade Bater Ou Chamar Pra Fazer Daquele jeito Que Tu Gosta Te Boto De Lado Empina Esse Rabo Gostoso Gostosa Lava e Piroca Quando A Vantade Bater Ou Chamar Pra Fazer Daquele jeito Que Tu Gosta Te Boto De Lado Empina Esse Rabo Gostoso Gostosa Lava e Piroca E Eu Sei Que Tudo Nessa Vida O Dia Passa O Dia Passa O Dia Passa O Dia Passa Mas Não Vou Deixar A Vantade Que Eu Tenho Daquele jeito Daquele jeito Que Tu Gosta Te Boto De Lado Empina Esse Rabo Gostoso Gostosa Na Mais Piroca Um Abraço Um Abraço Meu Parceiro Mateus Dinho Ferraz Tamo Junto Eu Tô Com Pressa Vantade Louca Tô Decidindo A Beijar Sua Boca Desejo Desses Tá Pra Nascer Só Senti Essas Paraná Com Você E Você Tá Ouvindo Cabe De Lado É Assim Que Tá Batendo O Meu Coração Eu Tô Focado E Não Desisto O Não Eu Já Tenho Sim Eu Conquisto É Que Você Salvou Meu Dia Esse Sorriso Seu É Uma Covardia E Se Quiser Salvar Minha Noite Diz Que Vai Dormir Comigo Hoje É Que Você Salvou Meu Dia Esse Sorriso Seu É Uma Covardia E Se Quiser Salvar Minha Noite Diz Que Vai Dormir Comigo Hoje Um Forte Abraço Meu Parceiro Bola Meu Parceiro Zezinho Tamo Junto Meu Brother Só Toca Five Love Eu Tô Com Pressa Eu Tô Com Pressa Não Tá De Louca Tô Decidindo A Beijar Sua Boca Desejo Desses Tá Pra Nascer Só Senti Essas Paraná Com Você É Que Você É Que Você Tá Ouvindo É Assim Que Tá Batendo O Meu Coração Eu Tô Focado E Não Desisto O Não Eu Já Tenho Sim Eu Conquisto É Que Você Salvou Meu Dia Esse Sorriso Seu É Uma Covardia E Se Quiser Salvar Minha Noite Diz Que Vai Dormir Comigo Hoje É Que Você Salvou Meu Dia É Que Você Salvou Meu Dia Esse Sorriso Seu É Uma Covardia E Se Quiser Salvar Minha Noite Diz Que Vai Dormir Comigo Hoje Deixa Eu Dar Um Cheiro No Cancote Se Não Arrepiar Tu Me Devolve Deixa Eu Dar Um Cheiro No Cancote Se Não Arrepiar Tu Me Devolve Se Jovem Os seus pais também querem sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasando um rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, que eu não vou mudar A Deus cuida sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pro povo Vou ter que acabar essa noite 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 Hoje eu tô na pista e a culpa é sua Não deu amor em casa, tem quem der amor na rua Você foi indiferente, você foi ausente Agora eu tô na pista com as minas no polo e descente Você não deu valor, nunca se importou A partir de eu e o nosso o amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga que eu não vou mudar A Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pro povo Oh, tem que acabar essa noite Um abraço a minha galera de Santa Maria Minha galera do Max Ferri 2 Aquilo abraço, minha galera massa